... o nome e o que fazia para a gente ter um registro inicial aí. Bom, Roberto Esterlino, aqui é uma oitiva que a gente... Quando a gente faz na Câmara Municipal, acaba tendo uma... Obrigatoriamente, o formato acaba tendo um jeito mais... Formal, né? Mais formal, exatamente. Mas o espírito aqui não é diferente. A ideia é que a gente vai... Provavelmente fazer algumas perguntas que vocês podem achar ou não incômoda para responder. Vai ficar a critério de vocês, cada uma das respostas aí, enfim. Mas aí eu vou pedir para o Albertino, que é o presidente da nossa Comissão Municipal da Verdade, para ele falar um pouco o que é essa comissão, para vocês entenderem um pouco mais. E a partir daí a gente pode começar aqui com esses depoimentos, né? Que para nós vai ser muito importante. Bom, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco chegou um pouco atrasada. Fazer muito tempo que estava pensando em fazer alguma coisa a respeito, mas demorou muito para se concretizar. Ela foi formada por uma lei, votada pela Câmara, e o prefeito sancionou a lei e nomeou as pessoas que iriam participar. O objetivo é rever o que aconteceu, ser preocupado com os fatos e não com os aspectos ideológicos ou sociais. É histórico, o objetivo é dar a versão ou tentar dar a versão da parte que sofreu as pressões durante o período militar. E a gente tem a responsabilidade de apresentar o relatório final até o dia 19 deste mês, para que ele faça parte do acervo da Comissão Nacional. Então, por essa razão é que a gente está fazendo as oitivas, né? E está ouvindo não só o lado que foi, vamos dizer assim, sofredor, mas também aquele que participou do lado oposto. A parte de oposto, né? A parte de opressão, ele tentou já localizar pessoas que participaram das torturas, capturas, essa coisa, mas está sendo difícil de encontrar. Mas, em linhas gerais, é isso. Helena Pignatari, por exemplo? Como? Helena Pignatari, localizaram? É, Helena Pignatari está morando lá em... Na praia. Na praia, né? Mas eu acho que ela não foi convidada para participar, não. Não sei se... Vamos tentar... Contato, vou só ler. Eu vou trabalhar aqui. Muito bem. Bom, acho que é isso. Tem muita coisa, Estelina e Roberto, que a gente... Como a gente começou com bastante atraso aqui, né? A gente não vai ter tempo hábil nesse primeiro momento, porque a gente pretende, até o dia 20, como disse o Albertino, a gente pretende entregar um relatório para ver se compõe o relatório final da Comissão Nacional. que já está em uma fase bastante adiantada, já estão definindo um monte de coisas. Então, provavelmente, muita coisa que a gente gostaria de ter nesse relatório, nós não vamos conseguir. Mas a ideia depois é a gente poder continuar ouvindo aqui, né? Nem que seja para a gente realmente resgatar a história da nossa cidade, manter essas informações. E vamos procurar, sim, várias pessoas que, infelizmente, a gente não conseguiu contatar nessa primeira etapa. O Ari Macedo compõe aqui com a gente, ele atua aqui com a gente, assim como a Cleides, a Cris, que tem nos ajudado bastante nesse trabalho. E ele também vai inquiri-los aqui, vocês que costumam usar esses termos aí, agora é minha vez. Mas questioná-los aí sobre vários tempos. Então, é isso. Acho que a gente podia iniciar. O Roberto sucedeu aqui o Albertino, né? Se bem que o Albertino não chegaram a trabalhar juntos, né? Mas, com certeza, também tem uma série de questões que ele pode estar fazendo. O depoimento é gravado. Isso vai ajudar depois a gente preparar os textos. que a gente vai apresentar para a comissão. E essa gravação, ela é depois disponibilizada na internet. Tem um canal, vamos usar um canal do YouTube aí no primeiro momento, para disponibilizar. Depois a gente vai dispor isso também à Câmara Municipal, porque eles têm lá a TV Câmara Municipal. E aí, provavelmente, lá dá para colocar num espaço da Câmara, para que toda pessoa que tiver interesse possa consultar. O Albertino já deu o seu depoimento, né? Que já está disponível, inclusive, no site da Câmara Municipal. Se vocês quiserem acessar, é disponível. Beleza? Então, podemos começar. Você esqueceu de perguntar como é que eles preferem, se preferem fazer o depoimento e depois ser inquirido, ou se preferem responder perguntas. Muito bem corrigido, doutor Albertino. Eu acho que poderia, talvez vocês, desse período da Cobrasma, ter a greve, propriamente dita, mas também tem coisas que antecederam a greve, que o que vocês considerarem relevante, eu acho que podia ser uns 15 minutos para cada um, falar o que faz, o que fazia na Cobrasma, porque vocês entraram, o senhor entrou lá em 60... 60 e ele em 59. É, em 59 brasileiros. Então, tem um pouquinho de história aí. É. De lá. Um pouquinho de isso. Para cá, o que vocês consideram mais relevante, mesmo evidente antes da greve, porque, anterior à greve, você teve o golpe militar, que ensejou várias atitudes das empresas, não só da Cobras, mas de diversas empresas, que eram forçadas, em alguns casos, a passar a determinados tipos de informação. Então, acho que é importante que vocês falem disso também, porque a gente vai perguntar disso também. Então, vamos pensar aí uns 15 minutos para vocês se apresentarem e falar. É, eu posso fazer uma declaração inicial. Eu entrei na Cobrasma no dia 15 de janeiro, aliás, entrei na Braseixos, no dia 15 de janeiro de 1960. A Braseixos era uma empresa do grupo Cobrasma, na época. Eu fiquei, entrei numa área comercial, eu trabalhava como encarregado da expedição, certo? Naquela oportunidade, o Esterlino já estava lá na Braseixos, e era o responsável pela emissão das notas fiscais para a liberação dos caminhões por produtos que a Braseixos fazia naquela época. Que era um negócio muito restrito, que era só a viga, a viga do caminhão e o semi-eixo. E isso foi em 1960. Se não me engano, a Braseixos foi inaugurada dois anos antes. Muito bem, eu fiquei lá até setembro de 1962, quando fui convidado a chefiar o departamento pessoal da Cobrasma, que estava vago. Uma ocasião que eu soube que o doutor Albertino já tinha deixado a Cobrasma, não sei quanto tempo antes, porque nós não nos encontramos como um sucedendo o outro. Eu fui substituí-lo e estava vago, cara. E a partir de setembro de 1962, fiquei na Cobrasma até 1995, portanto 35 anos, quando fechou o Osasco. Embora ela tenha se mantido por mais de dois anos, coisa de dois anos lá em Hortolândia. Então, em 1995, eu deixei a Cobrasma e passei a autoar só como advogado, fazendo a parte trabalhista, aliás, eu sempre fiz a parte trabalhista da Cobrasma, inteira, do grupo todo, porque eu me formei exatamente em 1962. Quando fui para a Cobrasma, eu já era advogado, recém-formado. Então, eu era responsável pela parte trabalhista da aplicação das leis trabalhistas na Cobrasma. Em 1995, quando eu saí, eu continuei mais dois anos como pessoa jurídica, prestando serviço para Cobrasma, ocasião em que, em 1997, quando o doutor Esterlino já tinha deixado a Brasprensa, Brasprensa era uma empresa do grupo Cobrasma, e ele tinha aberto uma pessoa jurídica um escritório de advocacia em 1992. Isso foi um pedido que, naquela época, nós fizemos que ele abrisse essa pessoa jurídica para que pudesse fazer a prestação de serviço como advogado. Em 1997, então, quando eu deixei, já tinha deixado a Cobrasma, me associei com ele nesse escritório e estamos até hoje fazendo a parte trabalhista empresarial e também de empregados. Hoje, mais de empregados do que de empresarial. Certo? Em resumo, é isso. Esse é o meu histórico no grupo agora. Dentro desse período todo, nós tivemos uma evolução de uma opção de coisas. É, aí é difícil a gente cronologicamente falar, porque eu prefiro que vocês façam perguntas para a gente ficar no tempo e no espaço. Porque eu me lembro que, quando eu entrei lá, sentei num escritório fechado, não tinha nada. Absolutamente nada. Tinha uma pessoa que trabalhava ali do lado. seu campo, se lembra dele, né? Acho que trabalhou com você. É o senhor de idade que o substituiu, como era subchefe, se não me engano, ficou lá aguardando o substituto que fui eu. E ali eu comecei a conhecer um pouco como é que funcionava tudo aquilo. Certo? E a partir daí, então, fui aperfeiçoando, modernizando um pouco, começando a ouvir um pouco mais as chefias para saber quais eram os problemas que existiam. E sempre, o problema maior sempre foi salariado. Salariado, enquadramento, esse negócio tudo. Que era a grande queixa dos empregados, equiparação salarial, falta de perspectiva. Sempre era esse o mote que a gente ouvia. Então, aos poucos, nós começamos a organizar, começar a estruturar a questão salarial, a classificação de cargos, etc. Sempre com ouvindo os empregados e com pressão sindical. Por que não dizer? Certo? Porque, na realidade, o sindicato sempre atuou dentro da cobrada. Sempre. Certo? Ou hora mais ativo, ou hora depois da Revolução, ficou algum tempo, digamos, parado. Dois, três anos, mais ou menos, parado. Até porque era regime totalitário, que a gente sabe disso, que não era permitido que reivindicações, tipo greves, esse negócio, naquela época, era combatido muito fortemente. Isso é a coisa que eu me lembro. Mas, a partir da greve de 1968, que, de certa forma, ela aconteceu, que surpreendeu, surpreendeu pela organização, porque nós, pelo menos nas fábricas, a gente não sentia aquele clima do que aconteceu. Sabia que a insatisfação sempre existia, mas não que houvesse a greve da forma que ela veio. Aquela greve nos surpreendeu, porque foi uma greve que começou, se não me engano, na forjaria, através de um apito, foi dez horas da manhã, e foi sincronizadíssimo. Parou tudo, e a surpresa é que não podia nem entrar, nem sair. Isso, para nós, foi uma surpresa muito grande, porque não era esse o tipo de greve que a gente conhecia. As greves sempre foram, antigamente, quando havia, era liberdade para entrar, para sair, quem quisesse ir embora, ia. E as greves, depois, elas sempre se concluíam fora da empresa, não deixando entrar. Dessa feita, foi o contrário, não deixava sair. E ficaram detidos dentro da fábrica, detidos, entre aspas, toda a administração, engenheiros, que trabalhavam naquela época dentro da fábrica. Depois de uma sequência de fatos que aconteceram, houve um bloqueio dos portões, eu não sabia sobre, através dessa, que houve também uma fiscalização nos muros, isso eu não sabia sobre, através de, ou vendo esse vídeo, para que ninguém pulasse o muro, tanto para entrar, como para sair. Isso eu desconhecia. Eu sabia que era impossível entrar pelas portarias, ou sair pelas portarias. Até foi colocado, empilhadeiras na porta, para bloquear mesmo o serviço. Depois, uma série de coisas que aconteceram durante esse período. Evidentemente, a greve se alastrou, devagarinho, mas se alastrou em Osasco, e logo, as autoridades da época tomaram conhecimento disso, e começaram a agir. Houve uma, uma coisa, uma coisa que ficou muito marcada, é a seguinte, que em um determinado momento, antes da invasão, na época da Força Pública, não se não me engano, não era a Polícia Militar, ela sucedeu, e que nós fomos informados, que nós não tínhamos mais ação. A direção da FAP, foi falar que não tinha mais ação. A ação era deles. que agora, quem comandava era eles. Então, a partir desse momento, aparentemente, não houve, nós não pudemos interferir, em nada, porque, eles tinham programado, estavam programados, de evacuar, a forma, dependia de qual seria a reação. e o fizeram, entrando de noite, na fábrica, sem conhecer, a planta da fábrica, quer dizer, eles entraram no escuro, sem saber, entraram com cavalos, com tudo, e depois, é aquilo que a gente, que todo mundo sabe, prenderam, todo mundo que estava lá dentro, e saíram todo mundo, com a mão na cabeça, para fazer o material. daquela oportunidade, foi a primeira vez, que eu ouvi falar do Barreto, eu não tinha conhecimento, porque me parece que o Barreto, era da, privado da, ou da Foljaria, ou da Brasês, não me lembro disso, mas eu acho, que era da Foljaria, não me recordo, se a Foljaria já era, já pertencia a Brasês. O fato é que, pela primeira vez, eu ouvi falar, no Barreto, e, é público e notório, na época, que ele conduziu, ele liderou, aquele movimento todo, e, muitas vezes, agressivamente, não há dúvida, que ele fez isso. O ápice desse movimento, dentro da fábrica, foi a notícia, de que, havia um projeto, de tocar fogo, onde, havia um escritório, que estava, com gente da administração, de engenheiros, ali perto da fundição, porque tinha uma bomba de gasolina. isso, a gente, soube que, houve essa intenção, e que não foi, concretizada, botínos, que estava travada, a bomba, mas ela, depois, de que foi, limpada, a fábrica, a gente, viu, que tinha, a bomba de gasolina, estava no chão. Se houve, a intenção, parece que houve, a intenção, de, de, de algo, nesse sentido. Isso, que a gente veio a saber, e não foi, concretizado, não sei se, por interferência, de empregados, lá dentro, ao que tudo indica, houve essa interferência, certo? Mas o pessoal, que estava no escritório, se apavorou. Isso, eu não tenho dúvida, que eles, que eles, tiveram, uma atitude, de medo, de pavor, muito grande. Depois disso, limpada a fábrica, desobstruído tudo, aí, nós, soubemos que, vários foram detidos, e o próprio, o próprio Barreto, foi, detido, porque eles, isso eu me lembro bem, que ele estava, escondido, numa caixa d'água. Não sei se você sabe, desse detalhe, mas, a polícia, o encontrou, numa caixa d'água, ali, perto do escritório, da administração. Então, mais ou menos, em resumo, era isso. Tudo bem? bom, após, isso, isso, isso realmente aconteceu. A partir de aí, o relacionamento, entre, a, a empresa, e os trabalhadores, mudou. Mudou, porque houve uma, uma abertura de diálogo, no, no sentido, de que, melhorasse, a relação, entre, trabalhadores e empresas. E foi, aí que, aí eu não posso, precisar, a época exata, mas, foi aí que, que, constituída, a famosa, famosa, quem usa as, comissão dos onze, se não me lembra. Que nada mais era, do que, um prenúncio, das comissões de fábrica. Isso foi organizado, pelo doutor, Rubens Vidigal, quer dizer, não é que foi organizado, foi, coordenado, pelo doutor, Rubens Vidigal, que era, diretor da Brasile, mas, no sentido, do que, essa comissão, atuassem na cobrada, que era onde havia o problema. E esses onze, nada mais era, que onze trabalhadores, por isso chamava, comissão dos onze, trabalhadores escolhidos, entre eles, para que se reunissem, com a direção da empresa, uma vez, por mês, apresentando, um rol, de reivindicação, por escrito, e a medida, que fosse, que fosse possível, elas seriam atendidas, ou então, discutidas. Isso, ocorreu, por vários, e vários meses, ela se consolidou, resolveu-se muitos problemas, geralmente, problemas salariais, problemas estruturais, de cargos e salários, e isso, aconteceu, durante muito tempo, até que, o momento em que, o sindicato, retornou a sua atividade normal, se não me engano, através do, já do Ibrahim, do Ibrahim, o Ibrahim, eu não me recordo, 67, 67, depois, né, 67, foi, no fevereiro, mais ou menos, e, e aí, começou, o relacionamento, como, que houve até, a cobrava fechar, com o sindicato, Enos, Amorina, Tosque, Magrão, todos esses, atuavam, normalmente, como, como, presidente do, do sindicato, atuando como intermediário, nas relações entre a empresa, e os empregados, em síntese, é isso, agora, daqui pra frente, eu gostaria que você, é, explorasse algum, acontecimento, que eu não me recordo, porque, eu tenho, 78 anos, e a memória, já, não é tão boa, pra, nomes, e, e datas, isso aí, mesmo problema meu, é, não, mas o senhor, você ainda, dá, tá de 10, em cima de mim, que eu garanto, que nome, eu sou uma negação, acho que é interessante, o senhor, esterlinho, também, o doutor, interneiro, pode dar o depoimento dele, fazer a mesma exposição, por favor, esterlinho, não entrou como advogado, não, 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 o esterlinho, tem uma história interessante, porque eu soube disso, na, agora, no erro, que ele, é, é da mesma cidade do Barreto, ele conheceu o Barreto, criança, né, ou seja, o pai do Barreto, primo da minha mãe, até parente, bem, eu entrei no grupo Cobrasmo, 19 de abril, de 59, entrei na Brasichos, quando estava sendo construída ainda, então, precisava de um garoto, que soubesse, escrever a máquina, andar de bicicleta, que tivesse alguma esperteza, para fazer compras pequenas, então, entrei lá em abril de 59, dia 19, sendo que em primeiro de abril, desse mesmo ano, o doutor Luiz Filho, o Isolário Filho, entrou, na Cobrasmo, eu fiquei lá, na Brasichos, depois fui, para a expedição, entrei no Moxerifado, aí o doutor Roberto veio, trabalhando juntos, ele, sendo, o chefe, e eu era lá, tinha uma fama de, rápido, na máquina de escrever, eu nunca vi, e com isso, caminhões e caminhões, Ford, Chevrolet, descarregavam, e carregavam lá, todos os dias, em 67, eu fui para Braspreens, aí eu estava no segundo ano, de direito, então, eu fui para, foi uma forma, um abraço, porque eles tinham dois funcionários, quando eu fui para lá, não tinha nem burro, era, no meio do manto, eu participei da compra do terreno, compra do terreno, ia levar, o MENC, a, a mensalidade, a gestação do terreno, e tinha que tomar um copo de leite, da vaquinha que ele tinha, isso aí, a parte ruim da coisa, e na época, o doutor Foster, falava assim, tem que tomar o leite, senão é ofensa para o homem, bem, então, comecei do zero, lá na Braspreens, formando o quadro de ferramenta, com o xerifado, depois formando, a área de administração do pessoal, e a supervisão, a Braspreens estava, 6, 7 quilômetros, a cobrada, era o doutor Roberto, supervisão técnica, e nessa época, por isso que eu, vou sair um pouquinho, assim de Osasco, nessa época, eu participava, estava no segundo ano, direito no Mackenzie, eu era considerado um elemento, de esquerda, dentro de uma escola de direita, que eu era do Partido Libertador Acadêmico, que era considerado, assim, uma esquerda, lá dentro. Então, eu, o doutor Rafael, juiz, aposentado, hoje, nós fundamos um jornal, chamado Fatima, Faculdade de Direito Mackenzie, Estava circulando, já uns dois anos, surgiu uma pessoa, depois de dois anos, frequentou a aula, vários dias de terno, gravato, ninguém sabia quem era, um dia ele me chamou, pelo nome completo, Sterling, presidente de Sousa, depois da... Você tem 48 horas, para fechar, esse jornal. Deve chegar um colega seu, amanhã, aqui, você sabe quem é, verifique o que aconteceu com ele, verifique se você quer passar pelo mesmo caminho. Outro dia, o Edson, roxo, roxo, de torturas, um pastor também falou, não fale comigo, não fale, sentou-se lá no fundo. Então, nós fechamos, aquele jornal. participei, você lembra do nome? Eu disse que ele foi, mandaram para, foi deportar, foi para a Bélgica, tinha o Edson, se eu não me engano, é Kossack, Kossack, ele mandou uma vez um cartão da Bélgica, por isso que eu sei, pela letra eu reconheci, ele só disse assim, no final ele escreve, assine doutor, pela letra, depois não tive mais nenhum contato. E eu participei de passeatas, junto com o coordenado pelo José Terceu, que estava na PUC. E eu estava lá no dia que assassinaram o estudante, a Maria Antônia, o Ernestino, o Zé Guimarães. O Zé Guimarães, é isso. Depois tentamos ir ao enterro dele, um DOPS. O enterro seria às quatro horas, levou o corpo mais cedo e tal, a gente estava mais organizado. Eu, com os elementos, não éramos bem vistos, no Maquinas, em virtude da situação. Uma das, uma, é, a UNE, uma das eleições, DOPS disse que no IAV, no IAV, as urnas ficaram embaixo dos cadáveres da Santa Casa. E nós entrávamos por diversos pontos estratégicos e votávamos embaixo dos cadáveres. Conseguimos votar. Foi a época do famoso CCC, Comando de Caça aos Comunistas. É, a minha militância era mais, assim, passeata, falar quando podia, um jornal, um jornal, um jornal eco, feito do mimiógrafo, na época, né, era o, o nosso meio de comunicação. Mas, voltando, pra cá, o Barreto, depois de muito tempo, que era o Zequinha, né, eu fiquei sabendo, a minha mãe falou, olha, penduraram o meu primo numa árvore lá, em Brotas e Macaú, no segundo o Sobeno, porque o filho dele, eles querem saber onde está o filho dele. e nessa ocasião, ele já estaria em contato com o Lamarca, por volta dessa ocasião. E o pai não sabia, e o, o Barreto acabou, no final, indo pra lá, pra região, com o Lamarca, e eles morreram ali, próximo, de Brotas e Macaú, que é onde eu nasci, é chamado Pintada, o local Pintada. Eles morreram ali, estavam os dois, a, pelo que você sabe, com a mente, sabe. Contato com o Barreto, o Barreto gostava de cantar, e era um idealista, tinha poucos contatos com ele. E vinha saber depois, se ele abriu. Mas o contato que eu tinha, o Barreto era muito amigo, do jornalista, do Mirajara Faltinho, jornalista W, criou, escreveu até uma peça na época, que não sei se, é. O Mirajara foi meu padrinho em casamento, era um homem muito inteligente, muito inteligente. E ele sempre estava conversando. Eu peguei caramba umas duas vezes com ele, no carro, e o Barreto era um grande idealista. Mas, falava-se na época, de por que isso não tinha, não tinha nada ainda a ver com ele, sabendo de cobrar, coisa que eu não sabia, e era o Zequinha para nós. O Zequinha. O cara muito alegre, falante, o que acabou ocorrendo tudo isso. Na Brasprensa, a Brasprensa era muito pequena ainda. Nesta época de 68, de maio de 68, a Brasprensa devia ter menos de 100 empregados. Chegou a 520, menos de 100. Então, não chegou a ter o movimento lá, só ficou sabendo. Então, como a gente chamava, a Rádio Pião, falava, está acontecendo isso lá, cobraram, parou, a polícia está lá, está pegando todo mundo, está prendendo, a cavalaria. Então, ficava... Mas, nessa época, não tinham celulares, não tinham. Tinham mal saído do telefone de manivela. para ter uma ideia. E Osasco, isso era um bairro, de São Paulo, Osasco. O Beira falava que era uma cidade, era um bairro provinciano, todo mundo se conhecia. Nessa época, conheci o Espinosa estudando no Searte. na filosofia da Maria Antônia. Na filosofia também. Mas nós tivemos contato aqui, na época da UERó, da UERó, do Chico Rossi. E conheci o seu pai, conheci muito o seu pai. Mas, eu não tive essa participação do lado de cá. Ficou só de ouvir dizer, de saber. Mas, o senhor era um idealista. mas, tinha que trabalhar para sobreviver, não poderia participar de uma política estudantil, como muitos. Como o Zé Dirceu, por exemplo, e outros que tinham um tempo grande. O Serra, né? O Serra era... Então, o Serra. O Serra era presidente. Chegou a presidente da UNION. Antes de meia-pátria. Antes de meia-pátria. Então, foram esses... Esses pregunsos. E o movimento estudantil, na época, era algo forte. Eu me lembro que nas passeatas, só assim, logo eu inserro, só para falar disso, porque não é tanto, mas nas passeatas, levávamos rolhas, rolhas, tá? Porque vinha a cavalaria, se soltando as rolhas, os cavalos tropeçavam. Os cavalos tropeçavam, e caíram e tal. E nas passeatas, pelo menos em algumas que eu participei, tinha segurança, aspas, né? Estudantes com cabo de asco, estilinho, coisa do jeito. Mas o Osasco, nessa época que ferveu, ficou muito... Ficou tenso o clima aqui no Osasco. Em todos os sentidos. O pessoal tinha medo de se reunir, né? Como suposto, sei lá, a situação de ser observado. E vários colegas nossos. O Waldir. O Waldir. Vários colegas tiveram até... Na época, me lembro de Maria Negrão, que é advogada hoje, que era... era muito atuante. Eu me lembro que nós, numa passeata, nós fomos cercados pela cavalaria e tal. Eu estava com a Marília, ela já tinha experiência, inclusive já tinha sido presa, ela falou, vamos entrar nesse prédio, perto do antigo Estadão, a gente entra, eles vão entrar, e a gente sai como namorados. e vão passar por eles, der o que der. E deu certo. Porque ninguém iria voltar. Então, nós subimos uns dois andares, descemos, eu já subiamos, boa tarde, boa tarde, passamos, terminamos. é isso, em SITES. Olha, para a primeira vez, que eu estou sabendo que o meu colega, de mais de 50 anos, era esquerdista. Eu não sabia. Você viu que a comissão serve para essas coisas? Acabou de confessar, foi solidário. Depois de mais de 50 anos, que eu conheço, eu não estou sabendo hoje só. Eu continuo na clandestinidade mais tempo. Agora, vamos, professor, primazia sua de... Eu queria fazer uma pequena observação. Eu acho que a sua memória misturou a tempo. Uma das razões da minha saída da Cobrana foi o contato que eu tinha com o Cândido, o João Batista Cândido, e da organização, da primeira paralisação que houve lá. A pessoa estava reivindicando o pagamento da insalubridade. Depois que eu saí, eu fui mais ou menos em fevereiro de 62, eu fui trabalhar com o doutor Flávio lá no escritório de São Paulo. Ah, saiu, é verdade. E... Porque você era estabilizado, não é? Eu era estável. Eu era estável. Naquela época não já foi negarão, não tinha. E fiquei lá até setembro. em setembro, não foi primeiro de setembro, eu fiz um acordo e saí. A partir da minha saída de lá, o grupo continuou atuando com a assistência do Mário Carvalho de Jesus. E o Mário era companheiro do Rubis Vindical lá no Colégio Santa Cruz com o Padre Charbonone. E eles dois trabalharam em função da instituição da comissão dos Onze. E eu nunca soube dessa história. E teve influência do Mário Carvalho e foi uma das condições que o grupo lá dentro da Cobrasma propôs. A partir daí, com a anuência do como é que ele chama? O presidente, diretor do Alberto Pereira de Castro. Alberto Pereira de Castro já antes tinha ideia de fazer a comissão. E a partir daí a comissão começou a atuar e foi a comissão que participou da formação da primeira chapa com o Ibrahim. Exatamente. Então, depois que aconteceu a greve. Ah, foi depois? Foi. É. tá vendo? A memória depois é que aconteceu a greve. Eu pensei que tinha sido em razão da... mesmo porque o Ibrahim participou da greve, ele foi preso e foi deposto do sindicato. Ele já era presidente, então. Ele já era presidente. Então, é verdade. Então, essa é a minha observação a respeito da... mas é só não sabia quem é que é o Rubens Vidigal, que era o diretor, que era companheiro do Marco Carvalho Jesus e provavelmente... Eles faziam parte de equipe de casais. Pois é. Com a assistência do... só da cruz. Muito bem. Muito grato. Então, Roberto, Dr. Roberto, bom, o senhor já falou aí quando entrou na Cobrasma, né, que foi em 60, a atividade que o senhor exercia. nesse período o senhor já era responsável pela seleção de funcionários? Sim. Quando ele treina a Cobrasma, sim. Já. Sim. Existia alguma orientação para... nessa época 60, o senhor 60, né? 60, talvez ainda não, mas logo em seguida ou nesse período já existia uma orientação para checar os funcionários que entravam, por exemplo, pedir informação, antecedentes... Na realidade, nessa época, sempre foi pedido atestado de antecedentes. Certo? Era a única coisa que existia. Entre os... A documentação era um atestado de antecedentes com um objetivo muito mais criminal do que qualquer outra coisa. Certo? Não era o objetivo de saber se era de esquerda ou de direita. Era criminal. isso se alongou por muitos e muitos anos até que por influência do sindicato acabou com essa questão de pedir o antecedente porque eles consideraram que era humilhante isso. Pedir a atestada de antecedente para todo mundo. Isso não existiu. Mas não havia outra restrição, não. agora, depois do... Desde o meu tempo já existiu. Nós já fazíamos a consulta para o DOPS para saber se o pessoal tinha antecedente em termos políticos de esquerda. é, porque o antecedente na realidade naquela época é um antecedente completo, político também. Você pedia o antecedente com o objetivo para saber se tu não era ladrão se não era traficante mas junto de tudo isso vinha o... O DOPS atuava, evidente. Porque o DOPS era uma força política muito grande na época. Ele comandava tudo. Depois do golpe militar em 64 isso ficou mais evidente, mais dirigido para isso. Eu não posso afirmar se foi mais evidente mas continuou. continuou com esse aspecto de pedir informações sempre antes de admitir. Mas os funcionários que já estavam na fábrica vocês tinham um olhar diferenciado para ele? Aqueles funcionários que participavam de movimentos políticos? Eu particularmente não. Eu sempre convivi com o pessoal da fábrica de uma maneira muito aberta. Até porque eu sempre joguei futebol e muito desde jogar futebol com a gente. Antigamente onde é o prédio da Cobras Marroja era um campo de futebol. Joguei muito futebol e a gente disputava torneios internos. Eu tinha um relacionamento bem amigável. Não tinha nenhum problema de perseguir esse ou aquele nunca. futebol o pessoal que me encontra na rua hoje chama pelo meu nome às vezes eu nem sei quem são porque na realidade naquela época tinha 5 mil empregados e eu era o chefe do pessoal eu não conhecia as pessoas todas. Então até hoje tem gente que doutor Roberto eu tenho que se não se não lembra de mim ele dá o nome eu não lembro claro. Então esse tipo de relacionamento sempre foi muito franco. Mas doutor Roberto essa orientação de pedir antecedentes era algo institucionalizado por conta da Cobrasma ou vinha de outro organismo por que se pedia antecedentes na época? Olha é mais presente entre a documentação pedida era praxe pedir o atestado de antecedentes. A Fiesp por exemplo orientava isso para o conjunto de ex-ares? Que eu saiba não eu não tenho essa informação se ela orientava se ela orientava ela orientava diretamente a diretoria mas eu quando entrei lá já existia essa orientação de pedir o atestado de antecedentes para quem fosse admitido. E o que era feito com esses atestados? Como que vocês procediam? Se tivesse alguma coisa nós não admitiríamos isso não é duro se tivesse alguma 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 informação qualquer que fosse prejudicial que a empresa achasse que fosse prejudicial não admitiria. Que tipo de informação que gerava algum a esse aqui não é interessante para cobrar? Só se tivesse alguma informação se fosse negativa nós não nos aprofundariam em pesquisar coisa nenhuma. Aquele papel o que constar de lá que era importante. Política por exemplo? Hein? Política por exemplo? Informação política? A informação política se houvesse era uma informação que de alguma de alguma de alguma coisa acontecida em razão da atividade política do candidato. Certo? Então vinha muito detalhado o que que ele fez. Então para a gente imaginar a atitude que devia não era contratado por exemplo? normalmente não. Primeiro porque existia uma procura muito grande para trabalho. então você tinha opções de contratar não havia falta de mão de obra na época. Então você tinha opções de selecionar do jeito que você quisesse. Havia alguma ação por parte da empresa ou por parte do Lopes depois da greve de chegar e pegar essas pessoas que tinham procedimentos criminais e como acompanhá-la que apareceu alguém para pegar preso ou alguma coisa assim? Não, não tinha isso. Para que eu saiba não tinha isso. Não havia isso. Até porque o Lopes quando houve a greve e quando foi esvaziada a fábrica o Lopes deve ter feito um levantamento e deve ter enquadrado nas suas listas um monte de gente que a gente vem fica o pensamento aqui. Agora lá em 65 ou 66 o Ibrahim é eleito para a comissão de fábrica não é isso? Eu acho que entrei a primeira com o Lino em 65. 65. A Cobras percebeu uma movimentação diferenciada dessa comissão de fábrica porque o Ibrahim tinha uma participação mais política. o Ibrahim era um menino muito inteligente muito preparado mas ele sempre foi um quebra a análise que a gente fazia dele era uma pessoa calma poderada e que sabia reivindicar ele era muito acima da média do Ibrahim ele foi uma pessoa que foi muito preparado ele estudou foi uma pessoa fazia o segundo científico ele era acima do Ibrahim ele tinha a habilidade política nata nata verdade ele tinha uma habilidade louca parte da DNA a cobrava nunca nunca avaliou o Ibrahim como um radical exatamente pelo tipo de pessoa que ele era e a pessoa poderada era uma pessoa tranquila pode ser que de tudo aquilo fosse até não era não não era algo que ele estava preparando para o futuro mas não era o Barreto a radicalização o Barreto eu não conhecia nunca tive um contato com o Barreto nunca mas na época o Barreto o Barreto o Barreto a Forjaria pertencia a Cobrasma ainda ele foi admitido se ele foi admitido na Forjaria ele foi admitido com um operário normal foi admitido com um apontador normal mas parece que ficou três meses coisa assim três meses quer dizer em três meses mas era Cobrasma ainda e não Brasel aí eu fiquei na dúvida mas eu acho que era Cobrasma eu também acho era Cobrasma ainda não era Brasel porque a Forjaria foi incorporada pela Brasel foi é uma questão até financeira a Brasel passou uma ela foi vamos dizer foi vendida para Brasel embora para a Brasel o negócio da Brasel a Rockwell é a Rockwell colocou dinheiro mas eu não não tive nenhum contato com o Barreto para mim era um operário como qualquer outro que não aparecia só aparecia no dia da greve da greve agora depois disso sobrou uma imagem negativa do Bradesco ficou uma imagem muito negativa depois de um terrorista essa é a imagem que sobrou de terrorista principalmente pelo fato da tentativa de botar fogo que sobrou isso que eu queria saber como é que ficar sabendo desse episódio pela pela primeiro para aqueles que estavam presos em cima do escritório que viram a tentativa de fazer isso então o senhor lembra como é que era ali eu lembro tinha uma bomba que era perto do cartão de ponta e cerca de alguns metros tinha um prédio que era o prédio se não me engano da fundição a administração da fundição que tinha o escritório dos engenheiros lá em cima a administração da própria fundição exatamente o motor de qualidade o motor de qualidade exatamente ficava mais ou menos uns 30 metros isso mais ou menos passava a distância de passar um caminhão que abastecia naquele coisa então era essa também passava carro passava modelo exatamente passava muito empilhadeira empilhadeira não era muito encostado precisava fazer do primeiro andar daria uns 40 aí a distância aumenta em cima não há dúvida eu não sei se por exemplo ele conseguisse colocar uma bomba se ele conseguisse alcançar lá em cima mas evidentemente se ele jogasse combustível no chão e tocasse fogo a consequência ele não ia ter perdido porque eu tenho uma outra versão depois eu vou dizer que era mais ou menos 40 metros evidentemente naquele tumulto mandaria pra quem estava em cima do prédio pra ouvir pra ouvir não dá o detalhe pra ouvir não mas pra ver dá pra ver dá agora na frente de frente pra bomba não sei se você se lembra ficavam as salas dos engenheiros ficavam as salas dos engenheiros ficavam era a sala do doutor do martinez martinez depois passou a ser chamado o odoni eu trabalhei lá trabalhei no escritório da função ficava em frente à sala dos engenheiros no escritório não dá pra ver pra ver era preciso entrar na sala dos engenheiros que não era tão grande a sala dos engenheiros só me recorde se era do terra ou em cima em cima mas na primeira andada aliás é o único lugar que havia só o martinez tinha telefone externo o outro telefone era só interno quem tinha que fazer uma ligação externa tinha que ir na sala do martinez e que não era tão grande então as pessoas que subiram provavelmente estariam ou na sala da engenharia ou no escritório ou no controle de qualidade que eram maiores mesmo porque eu suponho que os engenheiros apesar da greve continuaria trabalhando fazendo o portato dos telefônicos etc provavelmente provavelmente sim porque a greve em princípio era uma greve comum com muitas outras a única diferença é não poder sair e nem poder entrar só isso então o pessoal que estava no prédio que tinha se fechado não tinha acesso para olhar a bomba a menos que tenha sido algum engenheiro eu não sei porque eu não me recordo direito como é que era mas pela janela eu tenho a impressão que dava para ver a bomba e eles tinham jogado muitas pessoas entraram inclusive encarregados de sessão modafo tinha 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 muita gente tinha bastante gente e eles pegaram e colocaram as mesas jogaram todas as mesas as pranchetas para a escada ficaram sem poder sair durante eu não sei mas foram os próprios que estavam lá em cima eles subiram e fizeram isso para se proteger como proteção para se proteger para se proteger para se proteger para se proteger agora eu acho que na sala do Martinês por exemplo quem estaria era só o Martinês como chefe da sessão não sei não estava lá também não sei quem é que estava lá trabalhei lá até 66 quando eu entrei na na filosofia da USP mas o eu conheço bem a geografia como é que funcionava ali então ou foi o Martinês que viu a 40 metros de distância ou isso é uma história que depois foi contada onde possivelmente alguém para se valorizar perante a empresa procurou mostrar o riso que corria isso é uma questão de interpretação é certo que esse houve este fato que esse fato foi o fato mais marcante daquela greve foi mas eu acho que isso é uma lenda pode até ter sido uma lenda como surgiu foi através de provavelmente um comunicado de quem estava lá para quem estava fora valorização do sofrimento ou então o próprio medo das pessoas que criam uma situação para valorizar exatamente agora também se diz que o Barreto estava com revólver estava estava ele foi preso com revólver ele saltou o muro foi preso ali na antiga avenida Podrasmo aquele resto da Marechal não dou ele estava com revólver eu inclusive estava junto quando ele recebeu esse revólver para se auto para a autodefesa isso é tudo dito mas não há nenhum registro que ele tenha usado o revólver que ele tenha tirado em alguém não não consta isso nem não consta e nem que ele tenha tirado a arma da cinta não sabia nem que ele estava armado eu desconhecia que ele estava armado não é que isso nas histórias que se contam eu queria dizer o seguinte eu tenho uma outra versão que me foi dada pelo próprio Barreto ele contava isso morrendo de o Barreto é um brincalhão como o Serrinho falou é um gozador e quando ele percebeu que o pessoal tinha subido a escada jogado todas as mesas e tranchetas para baixo eles se auto aprisionaram eles não foram não eram prisioneiros do movimento naquela correria embaixo a polícia chegando etc o Barreto passando embaixo da janela exatamente embaixo fez uma brincadeira fizeram vou tocar fogo exatamente aí os caras não teriam como sair mas nem passou pela cabeça dele jamais botar fogo uma brincadeira dessa que gerou tudo isso pode até ser porque alguém alguém de lá de dentro ouviu depois até aparecem os caras que tem bom senso que teriam segurado a mão dele isso é história posterior a se valorizar é mas veja bem nesse vídeo aqui aparece gente que está dizendo que segurou a mão dele e não é e era a própria operária é aí mas entre os operários também para mim foi uma surpresa isso que eu vi aqui nesse vídeo sobre esse aspecto mas entre os operários não havia alguns que procuravam a direção da empresa para dar informação para se valorizar sinceramente eu procurava um chefe eu eu não desconheço que houvesse alguém que fosse o dedo duro ele é o meu medo duro um cara que queria valorizar a sua lealdade à empresa dizer que vestia a camisa da empresa nessa altura do acontecimento do jeito que estava a coisa eu acho que ninguém teria coragem de fazer isso ninguém teria coragem porque foi um negócio primeiro muito bem planejado não há dúvida nenhuma a greve você não tinha a menor ideia que ia acontecer ninguém tinha a menor ideia porque todas as greves a primeira coisa que era orientação é sair da fábrica e essa era o contrário não entrar e nem sair então surpreendeu surpreendeu os que estavam dentro e surpreendeu os que estavam fora nesse dia o senhor quando a greve estourou o senhor estava onde? eu estava no meu escritório que é do lado de fora que é onde é o escritório hoje do do 600 naquele prédio ali era o meu prédio e a diretoria convocou o senhor para alguma reunião? não a gente normalmente se falava ficava conversava sempre sobre todos os assuntos ele supostamente ou um dos diretores deveria nessa época em 68 já estava todo mundo aqui em Osasco em 68 já estava todo o pessoal de São Paulo já estava em Osasco e o senhor recebeu alguma ligação do diretor? eu pergunto não houve uma assembleia dentro da fábrica houve uma assembleia eu só estou na dúvida o seguinte se nessa assembleia que houve dentro da fábrica me lembro muito bem do pé da Cajaranga se não me engano eu entrei junto com o doutor Alberto Pereira de Castro falei eu tenho dúvida se foi nessa greve eu certamente uma vez numa greve qualquer eu entrei mas como essa era proibida entrar então eu imagino que seria essa greve com certeza que foi o pé da Cajaranga que aí apareceu essa história do pé da Cajaranga tem que vir aqui no pé da Cajaranga mas doutor Roberto em que momento que a força pública foi chamada e aí como que foi esse relacionamento da Cobrasma com a força pública olha na realidade eu não sei não posso te precisar que momento que ela foi chamada porque pode nem ter sido chamada porque essa coisa na época da ditadura essa coisa não precisava ser chamada isso aí num instante reclodia então autoridades o exército a delegacia era pertinho era fácil a coisa essa greve quando quando ela se epocou imediatamente o rosasco todo se abriu e com isso a polícia exército força pública a polícia federal sei lá eu tenho certeza que não houve uma iniciativa imediata da empresa de chamar a polícia até porque a coisa ocorria mais ou menos às dez e meia da manhã no início meio dia já tinha tropa na porta ou se não tinha tropa tinha polícia civil militar qualquer coisa agora nessa assembleia tarde dentro da cobrada foi no legado do trabalho o senhor lembra uma cirgaia eu lembro dele mas eu não me lembro se ele estava presente ele estava tá e o que eu queria perguntar é se nesse momento vocês já achavam que o Ibrahim estava comprometido com a greve ou achavam que o Ibrahim estava desempenhando o papel de mediador olha qualquer resposta que eu dê agora seria meia chute eu não tenho essa visão se ele estava como sendo um dos incentivadores dessa greve ou mediador não na verdade ele sabia da greve é como mas ele foi lá como se fosse mediador ele procurou enfim passar essa imagem ele fez o papel de presidente do sindicato como qualquer outro presidente faria antes de ser impedido de entrar mas eu queria saber se vocês acreditaram ou não nesse teatro lá de volta olha eu particularmente acredito particularmente mas era uma opinião pessoal pelo que eu conhecia dele certo eu acredito que ele foi lá como mediador agora é evidente que ele participou da organização dessa greve como todo presidente como todo diretor de sindicato participa depois tem que mediar porque a greve não é eterna nunca está aí o nosso amigo que conhece muito bem como é que foi então a repressão a entrada em cena da polícia na greve da belga mineira demorou dez dias na cobrasma foi no mesmo dia na cobrasma e na long flex a long flex também foi ocupada foi no mesmo dia e na minha opinião isso não foi orientação da cobrasma quer dizer isso veio do ministério do trabalho do jabas passarinho foi uma hora da ditadura de reprimir brutalmente não tenho dúvida mesmo porque quebraria equipamentos deve ter quebrado equipamentos certamente que houve alguns prejuízos mas tenho certeza que não foi iniciativa não isso aí era um modo de viver de conduzir da ditadura não tenho dúvida mas o senhor naquela fala inicial o senhor disse que a empresa em determinado momento não tinha nem como bloquear a entrada da da força pública não tinha então a invasão pela invasão aquilo lá aquilo lá a força pública entrou chegou na porta da cobrasma com a ordem de invadir isso nós não temos dúvida que ela não foi uma iniciativa da empresa porque como eu disse eu tenho certeza disso essa marcou muito isso agora vocês não tem mais nada o senhor não comanda mais claro agora é por nossa e o pessoal na véspera eu tinha o escritório lá na autonomista em frente à câmara sim e na véspera o pessoal que era da frente nacional e que trabalhava lá o Cândido o Grov o Pedro o Tintino eles foram lá no escritório para avisar foram à noite para avisar no dia seguinte ia até a greve até então eu não sabia nada então naquela ocasião eu me lembro que eu perguntei para eles vocês sabem o que vai acontecer a polícia vai chegar vai invadir nós sabemos e não dá para voltar para trás quer dizer isso já era uma norma na época era isso a repressão existia a repressão existia contra estudantes contra operários contra operários naquela época era tudo o nosso erro foi de tal nós imaginávamos que levaria uma semana para que a polícia viesse foi no mesmo dia não deram tempo para que a organização da greve enfim se preparasse para receber e também que ela se expandisse eu acho que até sobre esse aspecto foi muito bom porque podia haver até morte se houvesse uma reação a polícia não tinha nada a perder no outro lado também no outro lado também porque se levantasse aquelas tampas da função embaixo passavam as esteiras levando restos de areia imagina um cavalo ali ponte de rolante puxando ah gente não há dúvida porque eles entraram tudo escuro para começar eles apagaram as luzes é eles que apagaram as luzes não foi a empresa que apagou as luzes eles apagaram as luzes agora os operários conheciam os operários sim eles é que não conheciam eles estavam em ambientes existe uma história não sei se é verdadeira que o o grofe foi encontrado embaixo numa dessas estrelas nessa parte de baixo acho que o grofe falou isso nos depoimentos dele aqui se não me engano existe essa história que foi dos últimos a ser encontrado que estava nessas estrelas ou não chegou a ser preso porque se escondeu ou isso só o grofe foi preso o grofe foi preso agora doutor Huberto voltando um pouco antes da greve como que era como que foi a relação da Cobrasma com o fato do golpe militar como o senhor estava muito perto ali da direção qual que foi a relação da empresa os comentários da empresa ali quando se muda o sistema vamos vamos essa resposta eu vou dar em parte meu ponto meu ponto de vista pessoal eu fui estudante do Marquês formei-me pelo Marquês ele já falou que estudante do Marquês era estudante de direita eu nunca fui nunca participei de política estudantil eu era esportista jogava futebol fiz joguei pelo Marquês disputei campeonatos universitários nunca mas eu sempre defendi eu particularmente sempre defendi a necessidade do golpe da revolução eu particularmente sempre defendi no meu íntimo que tinha que acontecer o que aconteceu porque da forma que estava sendo conduzido o país não tinha outra alternativa certamente isso era a posição da Fiesp era a posição dos empresários porque segundo consta os empresários financiaram financiaram isso segundo consta e quem mais poderia financiar isso quem tinha e ali dentro da Cobrasma como foi essa mudança olha na realidade foi algo que aconteceu esperado e que nada mais aconteceu do que uma coisa normal seguiu-se não houve uma grande alteração de nada imediatamente a coisa seguiu normalmente no dia primeiro de abril de 1964 normalmente continuou porque houve uma uma certa surpresa para muita gente mas eu tenho para os empresários não havia essa surpresa porque estava com data marcada pelo jeito certo pelo jeito estava com data marcada eu particularmente eu eu fiquei satisfeito com o que aconteceu claro que depois com o rumo dos acontecimentos a gente vai mudando a opinião porque isso era para ser um negócio provisório certo e e deu no que deu 20 anos agora ao final da greve quando a força pública invade o senhor estava em qual local da empresa estava confinado do lado onde eu sempre fiquei no meu escritório ou no escritório da diretoria que hoje é é o prédio grande que já existiu só o primeiro o segundo porque a gente não tinha ação nenhuma só tinha que ficar esperando o que ia acontecer não tinha ação nenhuma como com determinada energia outro fator é uma uma escuridão louca não sabia o que estava acontecendo depois que a gente soube porque os próprios operários contavam que a cavalaria por exemplo entrou e espremia o pessoal na parede para ninguém fugir esse que encontrou foram os próprios trabalhadores que apavoraram de medo do cavalo porque o cavalo é treinado para apertar a gente vê isso na época dos problemas de torcida de futebol eles encostam na parede e apertam então apavoram mas existiu alguém da Cobrasma que indicou pessoas a serem levadas ao doce que eu saiba não a força pública levou de forma aleatória levou de forma aleatória a triagem de lá não sei como é que foi feita provavelmente todos foram indiciados a maioria foi indiciado alguns não sabe não sabe o Barreto foi o Barreto era o outro que tinha que ser e algum outro quem sabe o que foi a Morte eu tenho uma pergunta esses soldados que vieram precisavam comer os cavalos precisavam de forragem de água a Cobrasma forneceu contribuiu no que que é no sentido para a comida na sustentação na sustentação dos soldados dos cavalos olha como tudo isso aconteceu em meio período praticamente porque a força pública chegou mais ou menos meio dia duas horas depois e ela invadiu a noite agora eu que eu saiba não fornecemos alimentação nenhuma nem para cavalo nem nada eles provavelmente tinham isso agora os empregados a Cobrasma deu alimentação normal no refeitório durante a greve normalmente sob a administração dos beiristas né é não sei mas a nossa a nossa a nossa chefe de cozinha ela ela tornou o momento já era as greves anteriores o golpe a Cobrasma é a fábrica estava vazia porque o pessoal saia certo não havia ocupação então a força pública ficou lá dentro e os cavalos e os animais que subiam do cavalo também eram alimentados pela obra é é que assim foi antes foi antes né agora um subia no outro agora foi pedido pela só um curto é que eu tenho um depoimento também puramente casual meu pai sempre foi um prestador de serviço da Cobrasma teve perua outro período teve caminhão aquele que levava foi instalador literal enfim eu acho que em 53 porque eu era criança era bem criança acho que foi na greve de 53 aquela a Cobrasma já era conhecida como um dos principais pontos de fábricas de mais aguerridas as greves etc e ele tinha nesse período um caminhão e ele foi contratado não sei por quem Cobrasma ele levava os PMs no caminhão e um tinha o que comer ele levou pra comer em casa agora quem pagava era Cobrasma não sei quem eu acho que em 53 isso e é só se você sabe então era uma coisa que naquela época o sindicato ainda não era tinha usado não era era subsede mas tinha uma subsede quem tomava conta da subsede era o papão e ele é que liderou a greve de 53 mas quem pagava o almoço na força pública que não era a PM ainda foi a Cobrasma só que nem tinha restaurantes quer dizer já tinha restaurantes o atual tinha uma pequena refeitório mas pros PMs eu acho que os forças públicas os meganhas que se chamavam pelo menos essa meia dúzia que andava em cima do caminhão comiam em casa quem pagou foi cobrado não sei quem nunca perguntei pro meu pai isso nessa época eu não trabalhava estava estudando mas nessa época se construiu uma relação privilegiada uma coisa certa a Cobrasma sempre foi em Osasco considerada a empresa que tinha a gente mais politizada sobre o aspecto sindical isso é uma dúvida exatamente porque era maior era maior de todas o que acontecia aqui gerava repercussão em volta de todos tinha uma repercussão certo o que você desse aqui teria que depois reflexo nos outros então era grande parte da mão de oito era especializada tinha que estudar um pouco mais era mais esclarecido vários diretores os escritórios eram no nosso caso a gente era estudante o caso de Ibrahim era estudante durante o dia e de noite ia para a fábrica e continuava na fábrica as discussões que a gente tinha feito na noite anterior nos botecos no boteco no bar central no bar central no bar do careca enfim mas vários diretores e presidentes saíram lá cobrados ou brasileiros daqui do sindicato do diretor antes de perguntar para o esterlin onde ele estava na greve mas antes disso tem uma até o dia que eu visitei você lá na Cobrasma até tinha falado dessa de um pedido da Cobrasma porque tem um pedido da Cobrasma que é assim que pede informações de funcionários ativos na na empresa né que aí e boa parte deles de alguma maneira ligado ligados ao sindicato né e e aí assim você pode falar um pouco disso deixa eu ver eu sei que é assim mas de pouco olha sinceramente não me recordo não me lembro do Sebastião Pires de Oliveira chefe da vigilância agora que tipo de informação quem a quem era uma informação genérica não tá aí o pedido é esse que tá aí informações por conta de ser funcionários ativos olha sinceramente não me recordo isso eu não posso não posso te afirmar essa assinatura é minha certo mas eu não posso te afirmar que tipo porque relacionada essas pessoas aqui porque alguns não tinha nem relação com o sindicato o Inácio a gente sabia o João Batista Cândido todos eram da comissão das comissões de fábrica antes das cujas o Odin o Odin o Otaviano o Roberto Unger foi presidente do sindicato interventor interventor os outros nem sei porque custa você lembra de alguém desses donos assim ele tem um destinatário antes da greve Aldrico Dinoco no delegado de Tomás esse aqui é o delegado do Dobbs mas por que que um documento desse poderia ter sido criado eu não tenho ideia não era uma rotina não era uma rotina se fosse rotina devia ter outras uma lista maior que essa isso foi logo depois da não foi em 65 a greve na realidade não deixa de ser um pedido de atestade de antecedentes só que mais específico aqui com as pessoas eu não sei se algum desses que estão aqui já era do sindicato provavelmente o Matista Cândido 65 sobre intervenção foi em março de 65 sobre intervenção talvez já pensando em montar chá um ano depois da 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 ditadura exatamente um ano não posso informar não posso te dar detalhes disso porque não tenho informação não me recordo mesmo posso ter até assinado algo que foi que foi determinado pela diretoria não sei não me recordo disso é porque assim eu me recordo eu me recordo de uma coisa que eu nunca comentei não sei se comentei com você em determinada época durante depois da 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 ditadura eu fui convocado pra prestar um depoimento como eu estou pescando aqui na base aérea de Cumbica onde é hoje o o o o aeroporto de Valor fui lá convocado fui sozinho lá e a pergunta que eles me fizeram o que que eu sabia sobre o Albertino de Sousa eu fiquei lá uma semana é então foi por causa disso que eu fui depois e eu disse pra eles exatamente o que o meu relacionamento com o Albertino de Sousa foi bem depois acho que uns dois três anos foi logo depois o que eu conhecia era muito pouco porque eu nunca tive uma convidência profissional com ele porque eu o substituí a convivência naquela época se deram advogado eu também a convivência que a gente tinha era profissional dentro da da justiça do trabalho e que foi uma pessoa sempre muito leal foi nessa palavra meia dúzia de palavras foi a única depoimento que eu fiz as autoridades eu queria saber que você ficou entendido fui lá que eu fiquei sabendo que tinha pressão alta porque eles mediram essa pressão eles mediam toda manhã né e eu falei então é paura não é não mas eu fui lá por causa da frente nacional do trabalho e é o problema da greve da perusa e o Mário também teve lá mas a perusa não sabia nada ele sabia que você era da frente nacional do trabalho mas eles queriam saber se você teve alguma atuação na greve da coroa de 68 da coroa absolutamente não tem nada a ver com isso a não ser que você preparou tudo isso no seu escritório porque você estava fora você fiquei sabendo eu fiquei sabendo da greve no dia que você está sabendo na véspera eu fazia reuniões com o pessoal antes a gente se reunia na preparação da comissão dos onze porque o pessoal discutia os fatos até para por causa de reivindicações é na medida que eles faziam as discussões eu ficava observando tomando nota e depois eu fazia uma síntese e eles é que tomavam as decisões que queriam mais um que você fazia se terminou onde que você estava durante a greve 68 bem preciso fazer um salvar algo aqui eu tive 13 a vencer tudo bem vai ser o péssimo quarto então foram dois grandes e um silencio então muita coisa na cabeça de data eu acho que eu estava na Bras Prensa em 68 na Bras Prensa lá na Helena Maria eu fui para lá em 67 eu estava começando o direito e foi uma das razões de mandar para lá porque eu formar toda a área de recurso humano como de fato quando eu saí estava com 520 empregados para ser formado então na minha memória não tem mais memória vaga lembrança na minha vaga lembrança eu estava lá na Bras Prensa chefiando a área de pessoal mas lá não houve nada assim só ficamos sabendo tal como dizer era até o sindicato tinha contato pessoal mas só ficou aquela coisa que fervilha na hora que tinha uma de rádio pião contou aqui chega lá chega lá está vendo isso lá vai cobrar e tal mas lá foi normal o trabalho não tem preparado não porque era pequeno era menos de 100 funcionários na época então e a Bras Prensa não tinha nenhuma repressiva não representava nada assim no contexto como no caso aqui do Anaflex do Brombovieri White Martins Barreto Keller então aí sim que tinha mas lá como os funcionários eram novos também a empresa era nova tinha um ano e pouco a empresa então não tinha ainda nenhuma ela foi parada também depois mais tarde sim outras greves por adesão e Granada também eu me lembro e a sua na época você não tinha relação com o Zequinha com o Barreto não não tinha eu vim a saber que ele era prima da minha mãe muito depois eu tive duas caronas que eu peguei com o Bira né o Bira Continho jornalista e o Zequinha estava de carona também de São Paulo naquela época era uma viagem o Estauro na Marinha 75 e 68 porque o Barreto entrou nas ciências sociais o Bira fazia ciências sociais do outro lado da rua eu peguei carona com ele eu achei uma pessoa super interessante porque ele cantava falava aspas um poeta sabe deu Bira uma cabeça uma cabeça privilegiada um cara muito inteligente que era jornalista da Abril na época mas só foi lá você trabalhou com Bira trabalhou com Bira na época depois é nessa época depois da greve eu estava procurado pela polícia um ano e meio até ser preso depois que eu saí da cadeia eu fui trabalhar na Abril o Bira até nutria uma admiração muito grande pelo Dr. Albertinho explícito sabe quando quando se falava o Dr. Albertinho ele falava depois que eu saí da Cobrado eu fiquei praticamente 3 ou 4 anos sem abrir um processo contra a Cobrado o que eu achava que o conhecimento que eu tinha era antiético era antiético eu fiquei 4 anos sem abrir processo contra a Cobrado eu fui deixar passar bastante tempo para que o meu conhecimento interno desaparecesse a Advocacia Carvalho de Jesus como é? a Advocacia Carvalho de Jesus mas a mas a agora você vai lá para ser a Bras Prensa funcionário pela Arquilha de Nova tinha um ano um pouco de existência né a Bras Prensa e a Bras Prensa estava ligada mais a Bras Exos a Bras Prensa a Voco SA era uma extensão de Bras Exos mas o Dom Valberto era o homem de recurso humano de todas as empresas depois e foi separando mas de início eu cheguei a advogar ao mesmo tempo para Bras Exos Bras Prensa Cobrado a Fundação Assíduo Minigal Clube Fornas no Rio de Janeiro de fazer defesa em avião e na hora do jantar está com a maquininha portátil não sei se vocês sabem o que é carbono né é carbono e não tinha a 4 era sulfite lá fazendo para o outro dia a audiência Santa Mária de Purificação na Bahia Volta Redonda do Pini Caxias lá Simões Filho Salvador era uma época da loucura eu acho que somando tudo isso e a vida particular que eu ganhei em todos esses ABCs da vida já fiquei sem falar sem escrever sem falar sem escrever e sem andar não força a mulher mas estou controlado de manhã você toma assim separa os comprimidos todo assim toma aquilo depois na hora do almoço e vai tocando a vida eu acho que ainda tem alguma coisa por aqui para fazer por isso que me deixaram aí sempre foi organizar doutor Roberto uma curiosidade se o senhor consegue lembrar o senhor se lembra se após a greve de 68 era árbitro das empresas buscar a ficha dos funcionários que por exemplo passaram pela Cobras em 68 para saber se eles tinham ou não participação nas greves antes de admiti-los como a troca de informações entre empresas principalmente em Osasca era normal normal mas ela não ficou muito explícita depois? não não explícita não muito explícita por exemplo se a gente contratasse um empregado que vinha da Lona Flex ele pedia informação para a Lona Flex e o fator presença na greve impedia se viesse a informação desse impedia mas essa troca de informação era empresa com DOPS ou vocês tinham uma empresa entre empresas mas vocês tinham uma organização aqui regional para fazer essa troca de informação a gente se reunia com o chefe de pessoal tinha sim mas não especificamente isso é herança não é coisa mas não especificamente para esse fim para vários fins inclusive a gente fazia muita pesquisa de salário era comum a gente querer saber o que os outros estavam pagando porque a tendência do empregado é sempre achar que está ganhando pouco e menos que os companheiros da Bromão Velho da Lona Flex então a gente se reunia sempre tinha um nome esse fórum que vocês constituíram ou era simplesmente uma reunião informal olha eu participei de vários grupos desse tipo mas muito tempo depois eu participei do grupo de ógenes era um grupo de diretores de RH mas foi bem depois eu participei da diretoria da Associação Paulista de Administração de Pessoal que hoje é um negócio muito grande muito organizado que é a associação brasileira eu participei das negociações da Fiesp a partir de 1980 na mesa de negociação pelo grupo chamado grupo 14 da Fiesp que era o grupo do Metalúrgico o ex-presidente da República estava do outro lado da mesa durante anos e anos pelo menos os primeiros 10 anos a partir de 80 se não me engano eu participei das negociações dos Metalúrgicos todos os anos esse tipo de informação isso gera um grupo sempre a mesa de negociação que eu participei pelo lado empresarial tinha Ford tinha General Motors tinha aquela que que era do Middle do Middle do Middle Lona Flex não Lona Flex não mas mas o Middle tinha uma outra eu tinha uma grandona Metal Leve Metal Leve Metal Leve Metal Leve tudo isso a gente trocava informações mas olha a partir de determinada época as informações eram muito mais técnicas do que procurando saber a vida do empregado depois da greve sim houve uma época que era fundamental mas depois era mais salário era mais benefícios o que eu fazia quando eu estava como chefe do pessoal pela carteira profissional a gente pegava as duas últimas firmas e fazia carta para essas firmas para pedir informação é porque agora às vezes você fazia um contato pessoal porque carta ninguém escreve ninguém ninguém escreve se tiver alguma coisa que fosse negativa não ia colocar na carta então na época logo depois da greve o contato era muito mais pessoal vermelho e esses pedidos eram constantes eu procurava na Braspenza mas falei sempre por telefone não dá para escrever não dá se você quer saber pode colocar mas era muito comum aliás perdia-se muito tempo por isso que era na época existia muita contatividade pessoal trocava-se muitos funcionários umas próprias empresas mas você pedia informação principalmente quando você via pouco tempo de casa na carteira da última isso era um motivo que você não contratar ou então com várias empresas você tinha muitas adotações da carteira também era não precisava nem fazer perguntas não passava nem experiência em barato não passava dinheiro para sustentar o aparelho e é verdade quer dizer a gente sabe que operação bandeirantes por exemplo no banco no banco tinha recursos que vinham da da ultragás do lá eles serviam aquela quentinha que iam para empresas enfim o senhor sabe de alguma coisa a Cobrasmo um grupo Cobrasmo se contribuía para isso não posso te dar essa informação porque essa informação x e x essa contribuição era algo muito fechado até como uma questão de precaução agora me parece que o Luiz Alar vai prestar um depoimento ele pode responder essa pergunta daqui uma semana daqui uma semana ele pode responder eu não tenho conhecimento disso até porque a nossa atividade na época de 1968 era restrita pessoal mas não eu não tinha conhecimento da área financeira a gente começou a participar mais com o correr do tempo agora o senhor nunca nem percebeu nada qualquer problema a gente tem quem nos ajude a gente tem com quem falar ficar tranquilo em função de que? em função de eventuais insubordinações greves selvagens eu acho que depois da greve da contrária tem conhecimento de greve selvagem que aconteceu mas você tem que imove depois no ABC no ABC mas também não sei tudo bem tudo bem com você esse é do meu tempo lá mas ele era menininho e continuou com a cara de menino eu também fui office boy do Albertino servi muito cafezinho para ele o setter você que idade você está? eu tenho 68 68 eu tenho 78 tem 10 anos a mais você é 81 vou fazer 88 de janeiro 10 10 10 ele tem 10 10 10 aqui é 10 10 é 10 então tem que 10 anos aconteceu muita coisa essa diferença muito doutor Roberto pesa que é uma informação que só o senhor pode confirmar mas tem relatos desses que a gente já conversou até informalmente porque nem nem tudo a gente conseguiu gravar mas disse que quando terminou a greve foi feita um monte de pessoas foram encaminhadas para o domingo um monte de funcionários com maior ou menor grau de participação na greve em termos de de ajudar organizar ou de estar mais mais a frente o senhor teve algum papel na hora de falar senhora esse aqui vai esse aqui não vai na hora que essas pessoas estavam eu não sei onde é que você teve essa informação porque no dia da greve o dia que a polícia fez aquela invasão o Rapa o Rapa ela levou todos porque todos que estavam lá dentro os que sobraram e foi em caminhões acho que mais de um caminhão ali se houve indiciamento vamos dizer assim foi naquele dia depois disso essa informação não é verdade como não é verdade o negócio que eu vi aqui de que eu recebi uma ameaça quem disse isso foi o cito esse não é verdade que eu recebi ameaça de morte se o pessoal não fosse não fosse indenizado eu nunca recebi uma carta de ameaça de morte nunca e também o complemento que eu me enjei nas calças eu não me enjei não eu não me enjei nas calças eu não lembro eu nunca recebi essa ameaça e não me enjei nas calças porque até porque não teria muito cabimento recebi uma ameaça escrita quem tem ameaça não escreve claro tem ladrão não morre isso não tem fundamento não está escrito mas houve então uma intenção da empresa de demitir todo mundo por justa causa eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor é provavelmente na época deve ter tido uma principalmente aqueles que vinculado com aqueles que apareceram mais na greve se tinham vinculação com o sindicato na época tinham muitos que eram dirigentes sindicatos provavelmente existiam que foram demitidos foram demitidos e idealizados porque o sindicato houve intervenção não existia mais sindicato não existia mais estabilidade certo mas esse apontamento de quem tinha que ser demitido não foi o senhor não fiz não fiz a relação do pessoal que foi demitido estava com base nos indiciamentos do DOC isso exatamente não foi a indicação da gente nós nunca indicamos ninguém para ser indiciado eles foram indiciados a partir do momento da evasão aquela turma toda que saiu da fotografia com a mão na cabeça todos foram triados não sei se indiciados não é não triados agora se fosse do sindicato certamente foi indiciado naquela época ou se fosse da frente nacional do trabalho qualquer coisa assim que fosse qualquer movimento político que fosse naquela época se fosse comprovar ele estava iniciado não há dúvida qualquer coisa se fosse estudante qualquer coisa muito bem Estelino o que você pode falar mais para nós do do Zequinha porque você falou dessa passagem que a sua mãe falou do primo foi mas o que mais você pode contar disso olha minha mãe disse depois que era primo em segundo grau o pai o pai dele e até ela lembrava onde ele morava lá em Brotas que tinha uma casa simples tinha uma árvore supostamente ali ele foi pendurado onde está teu filho onde está e ele não sabia sabe naquela época você sabe de alguém era uma carta que você enviava ainda mais lá na minha região de Brotas a Brotas Macaú fica a 700 quilômetros só com a dor na época de mim são 7 mil é um grande deserto só para ter uma ideia eu vim em 48 com 4 anos de idade demorei 15 dias para chegar em São Paulo só para ter uma ideia no local 3 dias de lombo de burro 8 dias de vapor no São Francisco e 4 dias de trem era uma aventura que poucos arriscavam meu pai arriscou ele falou eu não vou criar meus filhos na roça não vou aí meu pai nos trouxe para São Paulo inicialmente em Tremenbé 40 dias depois disseram para meu pai tem uma empresa chamada Cobrasma que pega homens fortes para aprender qualquer profissão lá dentro aí ele veio e entrou em novembro de 48 olha a data novembro de 48 quatro anos depois da fundação aí ele entrou e era o como é que se chama na época pinga-fogo fundição trabalhava na fundição como a fundição era na época vocês sabem ir lá aí eu vim morar em Osasco então eu vim para Osasco em 48 a cabeça de Anzaniagú debaixo quando choveu permitiu eu vim para o chaco dele e o carro do Pávio o carro meia-dus de carro na praça era isso o dado mas o contato com o Barreto foi assim de passagem e depois Zequinha Barreto Barreto Cobrasma nem cheguei a ligar porque ele ficou tão pouco tempo na Cobrasma três meses aí depois eu fiquei surpreso com a imprensa noticião que tal ele conversou dos policiais conversou não vocês também discursou para os policiais ali na porta e tal então era um idealista na realidade ele apareceu mesmo naquela greve naquela greve até então era um operador normal foi aí que a minha mãe disse ele tinha passado pela bombo ah já tinha então foi aí que a minha mãe falou olha Barreto eu tenho lá um primo lá que eu não sei isso eu falei é o pai dele é o pai até que depois ele estava se deslocando pela marca para lá porque digo a 700 e tantos quilômetros o instalador aqui ninguém não desencontra só que aí foi um erro tático de ir justamente na direção do pai dele ele podia estar lá quase 100% ele já estava de volta lá há dois anos quando o Lamarca chegou já estava atrás do Lamarca ele já estava lá na região ele foi em 69 ele servia um exército ele servia um exército no Porta Reis então lá no GK 90 até a vizinha ele não conheceu o Lamarca então não conheceu depois você serviu juntos servimos juntos éramos do Semi Arte agora quando você fazia o terceiro ele estava no segundo sua primeira turma a minha primeira turma estava na segunda o Barreto estava na terceira o Barreto fazia o primeiro eles conviveram no Semi Arte mas sim e Osasco você não sabia é e Osasco ficou famosa porque você vê Lamarca Barreto movimento estudantil e também tem algo tem a ver e o Espinosa pode confirmar os cursinhos de São Paulo no cursinho que você vai colocar na lousa assim se vocês não estudarem muito Osasco não deixa a vaga para vocês porque era São Francisco a Medicina a Filosofia a USP a USP Engenharia Osasco chegou porque tivemos um curso muito sério com os professores ótimos no clássico por exemplo ou quem fez científico você tem um livro tem professores que faziam a cabeça não apenas passavam conhecimento faziam a cabeça tem nós tivemos ótimos professores de filosofia o Neto por exemplo Helena Pinhatari Emir Macedo que foi presidente do sinicato você vê que ele teve ABC mas a memória dele está boa no passado ele está melhor que Davi muito melhor muito melhor que o Nélio ele sabe o nome o Nélio e o Hélio o Hélio o Hélio trabalhou na Abril ao ponto de dar o sinal para o recreio os alunos não saírem dependendo da aula não saíram eu vou continuar o filho dele sabe disso e tinha aí uns claro formados você imagina entra um professor de história essas coisas ficam gravadas mesmo depois da vez então entrou sentou o que é a história 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 está me falando história é avaliação crítica e sistemática de toda e qualquer problemática todo mundo ficou trabalha para a semana que vem pô trabalho trabalho houve um paralelismo entre o técnico e o moral mínimo de 30 linhas mínimo de 30 linhas então o que nós fazíamos na época o que nós ficamos politizados a gente não tinha dinheiro não existia uma xer que está na lista pegava os dinheirinhos o google pegava o livro e emprestava eu me lembro de um que ele sumiu quando eu emprestei pela 19ª vez a gente controla agora você vai ler e tal o pessoal amanhecia lendo amanhecia lendo o pessoal estudava eu conhecia lendo e nós éramos obrigados a conhecer desculpe me aloguei mas é obrigado a conhecer pelo texto pelo texto autor pelo texto autor como é que conhecia por exemplo Machado e Assis cheio de vírgula porque ele era gato você escreveu como falaram você conhecia ou falava de índios identificava e éramos obrigados a saber de um poema de um acerva só até o Alexandre de 1914 e obrigatoriamente construir um soneto como lição de casa se construiu um soneto se você tinha vocação não problema e com o Emir aprender a falar em público tinha alguma coisa a ver? não o dia de hoje imagina como eu sinto com meus filhos a coisa que menos se faz hoje é ler você não lembra que está tudo na internet? mas não a gente lê de tudo lê de tudo isso se aventurava um pouquinho no francês no inglês se aventurava eu tinha uma correspondente na Bélgica meu francês era razoável e o que é? o que é? tu vê de liés de liés tinha uma correspondente lá tinha uma no Uruguai tinha outra na Argentina pra é o que a gente fazia na vida eu eu achava que eu não tinha plano B pai, mãe, pobres não tinha plano B então eu tinha que ler estudar e aliás as correrias o Barreto foi presidente do sábio circo estudantil as circunstâncias e na época havia muitos mormons aquele pessoal de terno, gravata e manga curta manga curta e tiracola e eles tinham igreja perto da da unis e passavam por ali e os estudantes corriam atrás deles no da pedra go home é eles não tinham paz e o Barreto ia discutir com eles inglês Barreto tinha inglês fluente com 21 e acusar o imperialismo indagar o que eles estavam fazendo aqui trazendo uma religião estranha em inglês quando no interrogatório também quando ele foi preso assim vamos falar direto na sua língua fala inglês o delegado e da tortura aí o delegado disse não eu não sei falar inglês mas como você serve a um país e não sabe a língua desse país é corajoso é corajoso falar um negócio desse pro delegado durante a tortura eu queria antes de a gente encerrar nós nós tivemos um marco aqui na cidade evidente que 68 foi de fato um marco mais mais para cobrar mas evidente começou bem antes agora desse ponto em diante de 68 com o fim da greve acho que eu vou até para para ficar para ficar num tempo arredondar um tempo porque depois já em 79 a gente já vinha numa abertura lenta e gradual ali como foram esses 10 anos de 68 a 79 o início dos anos 80 quando a gente voltou a ter negociação porque ficou um vácuo aí que não se conversava mais nada só mandava a pauta para o tribunal no caso das negociações trabalhistas mas como foi esse período como é que vocês avaliam esse espaço tempo na vida da empresa e evidentemente na vida dos operários eu acho que o pós 68 o que ficou muito marcado foi essa comissão porque através dessa condição resolveu os problemas internos até desconhecidos pela empresa a maioria deles desconhecidos alguns alguns que geraram custos altíssimos como acho que você comentou o caso da insalubridade que não tinha insalubridade não tinha insalubridade e que quando começou a pagar insalubridade não foi a custa de processo trabalhista não foi negociação certo e isso gerou um custo muito grande quer dizer houve um avanço nesses dois anos através da negociação interna sem a interferência do judiciário você continuou tendo uma comissão depois da greve sim houve uma comissão continuou porque senão não tinha interlocutor eu não digo que não foi em seguida mas depois automaticamente você tinha que conversar com alguém para evitar que acontecesse de novo o que aconteceu e aí então que se desenvolveu esse tipo de coisa através da mediação do sindicato seja ele regularmente eleito pelos trabalhadores ou mesmo os sindicatos impostos pela mas sempre houve esse tipo de coisa grande de coisa Albertino qual é o geógrafo famoso nosso do Brasil Milton Sancho Brota-se-Macaú de lá Brota-se-Macaú ele é santo verdade Brota-se-Macaú Milton Sancho Milton Milton Sancho é é ok podemos retomar aqui não perca seu raciocínio que você tinha pedido a palavra o Espinosa quer fazer uma pergunta a greve tinha reivindicações agora além das reivindicações ela também tinha uma motivação outra na versão na visão da empresa a greve era mais política ou econômica é a primeira questão a segunda é o seguinte a greve foi destruída pela repressão a Cobrasma procurou conhecer as reivindicações e atender mesmo a greve tendo sido derrotada eu acho que foi considerada uma greve muito mais política do que reivindicatória pela forma que ela se desenvolveu certo então após a greve houve um espaço que eu não posso precisar de quanto tempo e que ficou as coisas todas amordizadas parada depois a retomada foi algo normal lentamente através daqueles trabalhadores que tinham dizendo que eu diria para você que tiveram mais iniciativa de dialogar certo perderam medo vamos dizer e aí como eu entendo que eu trabalhei 35 anos numa empresa em que a direção nunca radicalizou então esse processo foi um processo que aconteceu lentamente mas foi desenvolvendo esse tipo de diálogo através sem nenhuma coisa pré-determinada foi acontecendo as reivindicações foram conhecidas pela cobrada olha eu não me recordo em que tipo de reivindicação eu acredito que tenha havido reivindicação se não não teria nenhum sentido 35% de homens é isso eu me lembro e havia várias reivindicações por empresa sim a cobrada eram retomadas questões como insalubridade locomoção dentro da empresa eu não me recordo do rol completo mas que houve reivindicações e isso evidentemente serviu de base para dar uma continuidade no futuro principalmente aquelas específicas da empresa a reivindicação salarial como era algo de categoria eu acredito que não foi levado em consideração da forma que foi pedido mas que as reivindicações específicas elas certamente se desenvolveram não pode precisar a partir de quando mas ela serviu de base para para dar continuidade agora a experiência da greve claro que a cobrada não teria uma outra greve desse tipo dentro do recinto ela tomou alguma providência no sentido de impedir que acontecesse ou seja contatos entre funcionários de sessões diferentes movimentação dentro da empresa passou a ser mais controlável olha não houve nenhuma atitude pré-determinada para tentar evitar uma futura greve até porque é impossível no meu ponto de vista é possível exatamente a cobrada é uma cidade uma cidade é que você não tem como controlar cada esquema certo o movimento desse pode acontecer de uma hora para outra nascer num canto se desenvolver e quando você percebeu deflagra o movimento certo portanto e a cobrada não procurou entender como é que a greve se radiou por toda a empresa olha foi uma surpresa tão grande a forma que ela foi feita que não dava nem para imaginar como é que ela foi preparada quanto tempo que levou uma preparação daquela certo porque ela foi ela foi sincronizada inclusive pelo depoimento daquilo na hora que tocou isso é verdade na hora que tocou um apito ela parou certo não sei se houve dificuldade para aqueles que organizaram de conseguir parar rapidamente mas mas que parou rapidamente parou de que forma a gente não sabe porque nós estamos do lado de fora mas não sentimos o que é importante é o seguinte nós não sentimos nada antes de que pudesse acontecer o que aconteceu se não foi bem organizado se não foi bem organizado se não foi bem organizado se termina aqui Galá eu acho oportuno e o que eu vou dizer não tenho dados científicos a minha pobre ótica da minha experiência ela é depois de 68 a SIPA começou a ter uma relevância muito maior então elementos mais politizados procuravam ir para a SIPA e as reivindicações eram mais fortes eram mais fortes e não só pela estabilidade mas se procuravam a eleição era bem disputada para a SIPA e os pedidos que eles faziam eu acompanhava porque vinha eu participava da SIPA e vinha uns pedidos bem fortes e como eu diria mais maduros e mais lógicos mais lógicos não era apenas eu estou lá na SIPA para sabe para ter estabilidade no emprego não era diferente então ela tinha eu diria que ela passou a ter uma força maior isso é a minha ótica então vinha a da SIPA o diretor chamava e falava vamos ver uma verba para fazer isso isso é bom que se faça e tinha prazo e nós davamos resposta davamos resposta aos cipeiros olha isso aqui não dá para fazer agora olha isso a melhor prazo agora isso aqui não dá para fazer mas vinha reivindicações e eu diria reivindicações assim muito boas para ambos os lados tá que visava bem a segurança do trabalhador isso sempre foi um problema pintar a faixa de segurança por exemplo pravesse de pedestres eu cito um exemplo as prensas as prensas tinha uma que era da primeira guerra mundial trabalhei em 1914 então você imagina aí começamos a colocar foto célula em que os quatro precisavam estar com as mãos na botoneira ao mesmo tempo e se eu enfiasse a mão embaixo não descia a matriz certo foto célula pararia pararia porque já tinha se viu muito o caso de pessoas se perdendo dedos e mão e até e até e até mortes nós tivemos na Bráspera até mortes então pedido agora você imagina ele colocava foto célula nessas máquinas de quanto custaria isso e tal mas era e por aí a fora sabe de escorregadias então eu notei que a cipa ficou muito forte e as pessoas que procuravam escandadar são pessoas mais sabe mais politizadas eu não sei é só isso quer complementar alguma coisa olha doutor Roberto olha eu agradeço o convite eu só lamento de não ter podido quem sabe atingir o objetivo completamente de vocês porque ao contrário do meu amigo eu acho que eu preciso ter uns AVC para lembrar das coisas nem brincando porque eu realmente para nomes épocas hoje eu tenho dificuldade até com a pessoa que eu estou conversando esqueceu o nome dele então eu tenho que puxar para quem ele faz não é fácil isso não é fácil ficar velho mas eu agradeço de qualquer forma o convite e lamento de não ter podido informar ou melhor de não ter podido dar as informações que vocês esperavam ou o total das informações Jorge eu só tenho uma pergunta a mim como é que vocês enxergavam essa luta dos trabalhadores como melhorias condições de trabalho como é que é como vocês enxergavam essa luta dos trabalhadores essa organização por melhores condições de trabalho eu acho que é histórico isso isso vem venda fora do país as lutas de trabalhadores para melhores condições começou antes que o Brasil pensasse em ser em ter em ter indústrias em ter então é história e eu acho que vai continuar sempre que faz parte do objetivo de quem trabalha melhorar sempre você tem que pensar na tua família você tem que pensar nos teus filhos e como é que você perfeita faz isso melhorando as tuas as tuas condições de trabalho salariais de higiene e segurança tudo isso é é a modernidade da indústria da indústria do comércio das atividades do trabalho eu acho que isso é mais que normal e cada vez vai acontecer mais porque nós estamos numa era que é tudo informatizado hoje a tendência é que a informática substitua a melhor e deve estar acontecendo isso mas quando acontece isso vai aparecer outras alternativas não há dúvida isso é aconteceu antes e vai acontecer de volta a reivindicação vai existir sempre e é natural e legítima historicamente essa luta passa assim hoje até hoje a gente vê isso uma separação entre aspas entre escritório e chão de fábrica onde os movimentos começam sempre no chão de fábrica e nem sempre entre escritório aderem a essa isso na época como que era visto isso como que era escritório o pessoal de escritório chegava se você está sentindo isso hoje eu não tenho mais esse relacionamento como eu tinha antes porque eu parei de atuar dentro de uma fábrica em 95 hoje eu só faço advocacia só faço eu não sinto isso hoje mas naquela época era comum a fábrica era separada dois escritórios certo o escritório era algo assim vamos dizer era o pessoal mais outro nível é outro nível estudava mais tinha mais condição de estudar certo então eles se separavam normalmente como dois tipos de trabalhadores do escritório hoje eu não sei se é assim acredito que não até porque o operário da fábrica está tão preparado quanto ou até mais porque além da parte técnica ele estuda ele é obrigado a estudar ele é obrigado a conhecer informática certo então ele deve estar em um nível muito parelho hoje com o escritório acredito que não haja isso na forma que havia agora as crianças como era pequena ela dava para fazer algumas experiências a gente notava essa aspas rivalidade escritórica o que nós fizemos quando atingia um certo nível de produção estabelecida pelo diretor que o nível era hoje nós fazíamos num sábado um jogo entre administração e fábrica mas era para levar a família quebrava certamente mas era para levar a família então o diretor às vezes dizia ó põe lá um barril uns barris de chobos faz uma uma caipirinha não aquela miserável que você faz nas quartas feiras de feijoada que ele te dava um copinho desse de café é de café e o diretor fala tudo bem e o acidente depois eu sei que isso para ele não é nada ele sai e não tomar lá fora eu falei não poder me impedir aí dava um copasmo de caipirinha e tal e confraternizava com a família isso foi feito assim muito para ir tirando aquela rivalidade quando tinha uma rivalidade mais forte por exemplo ferramentaria e o projeto então o projeto a ferramentaria falava isso aqui não dá para construir eu falei não mas você só podia ser lá de cima para fazer essa coisa para lá daqui de baixo então o diretor entrava no meio e ele chegava até sentava no chefe de um e de outro gente qual o objetivo nosso então tentamos aparar algumas arestas e no fim do ano nós tínhamos um andar vazio na Brasferência ainda que foi depois o projeto de Sumaré convidavam o pessoal da fábrica para ir e dançavam junto com o pessoal da administração então era pequeno dava para fazer alguma coisa nesse sentido mas é claro que sempre tem aquela coisa e depois construiu-se um vou procurar ser breve se é mais longueno construímos o campo de futebol o campo de futebol da Cobras vamos dizer depois passou sei lá na Brasferência aí o diretor falou eles têm a seguinte missão nós vamos construir para eles quando eles vão sair daqui tem um barzinho uma quadra para futebol só tem uma coisa não tem um verbo para isso vamos fazer que jeito você faz depois eu arrumo eu arrumo o dinheiro aí o controle vem e fala escuta aquelas paredes estão subindo eu não estou vendo nada aqui onde está essa compra não sei perguntou o diretor de onde está esse dinheiro não sei não é aquela coisa você comprava tantos quilos de ferro e botava lá e incluindo o clínico bem moral da história fez o barzinho o pessoal podia sair e passar por lá então passava da administração e da fábrica e jogava no futebol de salão junto então para ir quebrando isso sabe e o pessoal frequentava realmente iluminando tudo ficava até até tarde quando é menor é pequeno porque as pessoas se conhecem todas se conhecem no tamanho da corrasma era difícil fazer isso as administrações por exemplo das divisões de produção tipo produção administração com a fábrica tinha mais relacionamento certo entre eles porque o mundo dependia do mundo mas no geral era muito difícil só uma coisinha sabe não daria jamais uma fábrica grande aquele calor tremendo as prensas então nós colocávamos caixa de sorvete principalmente no verão ao lado das prensas caixa de sorvete de palito e uma caixinha com dinheiro então você pegava o sorvete e põe o dinheiro lá o combinado o dia que faltar dinheiro acaba a brincadeira tinha gente que pegava o sorvete e pagava dois com medo de algum colega falhar e isso ficou um tempão o que que acontecia a produção ia abrir se você pôr um sorvete ele não precisava sair toda hora pra tomar água e tal então repita é diferente é completamente diferente uma fábrica pequena de uma grande imagina a coisa fazer isso na cobrada não tinha como traga uma árvore pra sua casa que nós plantaremos e colocaremos o nome colocava o nome da árvore e o nome doador então quando eles chegavam com a família aquela árvore lá o pai que trouxe o pai que plantou não deu pra fazer uma série depois abraço chegou a ter quatro mil e quinhentas rozeiras eu comecei com só a Roselândia ganhava vocês sabiam que o tinha informações que onde se jogava futebol de salão na cobrasma tinha sido a cooperativa dos vidreiros cooperativa de dos vidreiros não não sabia lembra aquele negócio que parecia uma uma relação romana sei sei ali dentro foi feita uma quadra a quadra onde era festas juninas jogos futebol de salão polizeu parecia um polizeu ali era a cooperativa dos vidreiros não sabia disso antes da antes da 1916 depois terreiros de café é secagem ele tem a história de Osasco inclusive é ele escreveu ele tem a história 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 você sabia o Bertino você sabia na época o que é professor? por favor encerrar? é então pode encerrar foi um prazer muito grande seria uma igreja do Bertino se fala vai encerrar o prazer foi todo meu porque nós mantivemos sempre amizade antes do marido e vamos continuar enquanto vivemos graças a Deus eu fico feliz de ter sido convidado embora com informações tão poucas por estar lá do outro lado a gente falava do outro lado do rio né estava lá na Braça Frença é só você que conhecia bem o Barreto é o Barreto é você olha francamente eu gostaria de ter conhecido melhor depois que a minha mãe falou já era já era tarde mas eu fico feliz e fico feliz de rever aqui o Espinosa uma pessoa que eu tenho admiração doutor Albertino eu nem falo porque é tautologia né é tautologia eu digo sempre que é o meu guru e na advocacia uma pessoa que eu vou respeitar até o meu os meus últimos dias um baluarte é uma pessoa que sempre contribuiu muito para a classe sempre ao nível de OAB e respeitado sempre uma vez o doutor eu perguntei para o doutor perguntei para ele se ele faria eu ia indicar uma empresa para ele para ele advogar advogar ele disse eu não advogo para a empresa isso me marcou profundamente quer dizer isso me marcou sobre o aspecto positivo uma pessoa eu tinha consciência do que ele fazia não é só o dinheiro eu nem lembro disso mas eu devo ter indicado uma empresa que estava procurando um advogado mas eu disse eu preciso conversar primeiro com ele aí que eu soube que ele não advogava para a empresa certo hoje em dia o advogado não pode escolher muito porque senão não sobrevive não sobrevive mas o o doutor 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 me marcou muito pela a convicção que ele tinha que ele era ele tinha não tem tem é que eu só não advoga mas eu continuo pensando do mesmo jeito ok muito bem muito obrigado 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 Obrigado.